Música Aqui no Centro de Eventos, a comunidade acadêmica e externa se reúne para debater atalhos para a inovação tecnológica no agronegócio. O evento é uma idealização da Agitec, a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM. Na verdade a ciência não se faz isolada, nunca se fez isolada em qualquer lugar do mundo. Então a ideia desse evento, sem dúvida nenhuma, é nós unirmos as necessidades do mercado ao desenvolvimento da ciência brasileira. E também trazermos essa inovação que se faz fora da universidade para dentro da academia, para que a gente possa discuti-la. E quem sabe, de certa forma, definir tanto os rumos da ciência brasileira no agronegócio, que é sem dúvida nenhuma uma das principais áreas hoje para o Brasil. E trazer junto os estudantes, os empresários e os nossos grupos de pesquisa, professores e pesquisadores, para pensar sobre esse importante tema para o país. Sem dúvida, a revolução de um país rico não se fará nunca pela política. A política é muito importante, mas ela se fará muito também pela ciência. E essa ciência tem que ser discutida em benefício sempre da sociedade. Então é isso que esse evento traz, é a discussão da ciência em benefício da sociedade e do agronegócio brasileiro. Nós temos palestrantes principalmente da área da produtividade, de cultivares e depois nós temos também da área de implementos agrícolas. Então a gente dividiu basicamente esse evento em duas grandes áreas. Uma que vai tratar mais da área de cultivares, produtividade e a outra mais hoje da inovação tecnológica, através das máquinas e implementos agrícolas que estão vindo para dentro da lavoura e que estão também alcançando maiores produtividades. E a gente espera que essas duas balanças, aliado ao critério de sustentabilidade discutido aqui também, a gente consiga pelo menos traçar diretrizes futuras, de parcerias futuras dentro desse evento. Eu acredito que venha colaborar muito com o que a gente está vendo na faculdade e com o que a gente vai ver ainda. Eu acho que é bem pertinente. E ainda mais aqui na nossa região. Eu acho que no nosso trabalho a gente tem como aproveitar, tem como incluir isso no nosso dia a dia. Hoje o agronegócio representa 23% do PIB nacional, 40% do PIB do estado do Rio Grande do Sul. E grande parte dessa tecnologia gerada no agronegócio, ela foi gerada dentro das universidades para o setor empresarial. Hoje nós temos um grande avanço nesse setor, tanto da agricultura quanto da pecuária, pelo que nós geramos dentro das universidades. Nós pudemos passar pelos diferentes setores. No momento em que nós desenvolvemos tecnologia para o agronegócio, nós não pudemos pensar no hoje. Nós temos que pensar no amanhã. Nós temos que pensar nos nossos filhos, nas próximas gerações, pensar no mundo global. E eu diria assim, as próprias empresas, se elas não estiverem envolvidas em tecnologia sustentável, elas não vão se manter porque o mundo está exigindo, esse tipo de tecnologia está exigindo a sustentabilidade em tudo que nós fizemos. Me convidaram para que eu falasse sobre a inovação do agronegócio brasileiro. Como eu iniciei em 1975 na Embrapa e coincide com todo o histórico do desenvolvimento dessa agricultura tropical, eu estou trazendo realmente a evolução desde o início até o momento. No aspecto do que foi desenvolvido, toda essa tecnologia do sistema brasileiro, sistema nacional de pesquisa agropecuária, o SNPA, que inclui a pesquisa, as universidades, os institutos estaduais, toda essa integração, e que gerou todo esse agronegócio brasileiro que é considerado hoje a grande inovação brasileira. Quer dizer, nós temos uma safra recorde, o Brasil é considerado hoje um protagonista na produção de alimentos no mundo, e nós temos grandes desafios, e essa questão da inovação que está vindo aqui é extremamente importante, porque não é apenas produzir, é ser competitivo no mercado mundial. Na realidade, a gente vai trazer o ponto de vista da indústria, né? Nós somos do APL Metal Centro e o APL está buscando entrar no mercado agrícola, no mercado do agronegócio, então nós vamos tentar aprender um pouco com os professores, com o pessoal da indústria que já está trabalhando nessa área, tentar buscar alguma novidade, ver as tendências do mercado, para tentar aprimorar os nossos produtos e criar, desenvolver produtos novos. Estou há mais de 30 anos na atividade já, eu fui formado em 1978 aqui na UFSM, e eu acho que a cada dia mais a tecnologia está chegando mais próxima, antigamente a tecnologia custava a chegar ao campo, hoje ela está muito mais próxima, até pela forma de comunicação, de disseminação das informações, que o mundo hoje é bem mais interconectado, né? A questão da sustentabilidade do negócio, do agronegócio, tanto do ponto de vista econômico, como social e como ambiental principalmente, é fundamental, porque se você tiver uma atividade que não se sustenta em si mesma, sob qualquer um desses prismas, ela não é uma atividade que seja boa, tanto para a população quanto para o próprio planeta, né? Então é importante que tenha sustentabilidade, que possa dar o retorno devido à sociedade. Obrigado.